Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, eu estou aqui no fogão Electrolux, aquele que é todo de vidro na frente e a tampa de vidro A Grace me perguntou se já tem quebrado a tampa de vidro, não, já tem as pessoas que me perguntam isso Mas eu acho que talvez essa tampa de vidro só venha quebrar se você derrubar alguma panela muito pesada, cheira de comida em cima Bom, no caso eu moro só, comigo não tá, comigo tá tudo ok, tudo funcionando, todas as bocas do meu fogão funcionam Eu até comentei com ela que se você não ficar vigiando, você queima as comidas Deixa eu ver, porque não, acho que agora vai Eu não sei porque não acendeu, ó, do meio Ah, porque era o forno, ó, é essa aqui Foi do forno que eu tinha acendido e não olhado Então eu só tô acendendo pra ela ver que tá tudo ok, tá Ó, tudo funcionando, o fogo dele é muito forte, como eu tava dizendo ela, se você não vigiar Você queima a panela, eu já queimei várias panelas minhas Porque eu não olhei direito, eu vou mostrar uma pra ela ver o exemplo Isso aqui eu tava fazendo um chá de canela, ó, uma saída que eu dei pra trás Essa panela tava toda preta, a panela é a tampa de vidro, é daquela panela tramontina Eu já tentei de tudo pra fazer essa panela ficar da cor que era a cor do alumínio do aço, né Mas eu não consegui, o que eu consegui foi isso Mas ela era preta, daqui pra aqui já foi um avanço Pra chegar nesse ponto aqui, ó Comprei até isso aqui para limpar a panela, ó Foi que deu uma melhorada, porque ela tava toda preta Mas eu não consegui ir mais além do que isso Eu já mostrei que eu limpo o fogão com isso aqui, ó Eu boto isso aqui na esponja É o Veja Cozinha Eu boto só ele na esponja Uma esponjinha, uso esse lado aqui, ó Esse lado aqui eu limpei ainda agora Uso esse lado, eu deixo essa esponja só pra fazer a limpeza no fogão Depois que eu limpo Aí eu passo isso aqui, ó Eu já tenho duas, ó, duas franelas Porque depois que eu limpo, que eu passei aquela espuminha sem água, sem nada Eu boto a espuminha na... eu boto aquela... Aquele Veja, que é uma espuma que sai ali na espuminha Boto, aí eu venho e passo o pano E simplesmente, ó, fica tudo brigando de novo Tudo limpinho, novamente, tá? Ele tá sem as grelinhas dele Porque eu limpei agora, de manhã As grelinhas estão aqui, ó, tão secando Eu tirei elas, passei um paninho rapidinho Deixei elas aqui secando Já tá até seco, eu já posso até botar Porque já sei qual é só vinho aqui, ó Encaixar tudo Tudo de volta Porque tava secando, eu não ia nem botar agora Que eu não vou fazer comida agora Mas toda vez é só isso Eu tiro as grelinhas, né, dele E depois que eu tiro as grelinhas Eu limpo, passo a franelinha Lembra-se, não passa bombril não, tá? Que se você passar bombril, vai arranhar o vidro, né? Não passa bombril, passa do lado da espuminha Aí pronto, ó Já tá montado de novo, tudo limpinho, ó É tudo de vidro Se você tiver criança em casa, eu não sei dizer a vocês Porque é... é vidro, né? Pode quebrar Se bater com alguma coisa forte aqui na parte da frente Pode quebrar, que é tudo vidro Agora aqui, o vidro é mais grosso Aqui, ó Porque esse vidro aqui é temperado Então eu quero dizer pra vocês Que esse vidro aqui é aguente, né? Então é isso Ah, Grace, que você me perguntou O fogão tá aqui, ó Com mais de um ano Aqui a gente tá com mais de um ano dele Ele é muito bom Outro detalhe que eu quero falar pra vocês É que ele também economiza um gászinho, tá, gente? Que o meu bujão passa cinco, seis meses Como é que acontece comigo? Eu cozinho Todo o meu almoço Uma vez só Aí eu congelo tudo Depois que eu congelo Eu fico só aqui, ó Ando no micro-onda Eu fico só esquentando aqui, ó Mas eu já esquento o meu almoço no prato Então, pelo fato de eu só esquentar o meu almoço no prato Aí eu acho que meu gás tá durando muito E a boca dele é muito econômica Apesar do fogo ser muito alto O fogo da boca, do fogão Ele é econômico Outro detalhe Eu não tenho muito usado o forno, né Assim, só usei o forno Foi duas vezes só E quase não usei Porque o forno é muito grande E eu não faço coisas tão Alimentos grandes Assim, porque eu moro só Eu não faço bolos grandes Eu não faço coisas grandes Assim Aí eu uso mais minha panela Essa panela aqui, ó Que é da eletrolucos Porque nela eu posso fazer pudim Nela eu posso fazer até bolo Pudim, bolo Aí então Partindo pro fogão Eu termino economizando gás, né Eu faço esses joguinhos A panela não gasta muita energia O micro-ondas não gasta muita energia pra mim E eu economizo gás Que o gás é mais caro, né Então é isso, a Grace Esse é o meu esquema Eu cozinho tudo de uma vez Congelo Fico só tirando no prato Esquento no micro-onda Pronto Quando eu quero fazer alguma coisa Porque eu moro só Aí eu não cozinho coisas Assim, bolo, né Porque agora eu tô com uma panela grande Que eu tô fazendo um quilo de feijão, né Que eu queria fazer Isso eu já mostrei pra vocês O unboxing da panela Porque agora eu não faço mais Meio quilo de feijão Agora eu faço um quilo de feijão Que passa mais de doze dias Então Esse é o lance que eu faço Pra economizar o gás E também Porque ele realmente Desde que eu comprei Fiquei impressionado Porque as bocadinhas São tão fortes Mas ele economiza o gás Ele cozinha seus alimentos Mais rápido Mas quando você tá fazendo Um almoço Alguma coisa que você for fazer O que eu aconselho É que você faça o que eu faço Quando eu começo a cozinhar Eu tenho que ficar junto E por exemplo Se você tá ali cortando algumas coisas Com aquele fundinho queimado Apesar que eu tiro Mas a gente sabe que são as partezinhas Daquele fundinho queimado Eu detesto aquilo Eu detesto aquele sabor Do fundo queimado Das comidas que ficam no fundo da panela Eu não gosto Eu boto baixinho Fico de olho O negócio Realmente como ele Tem essa chama muito forte E você tem que ficar junto dele É que se você não ficar junto dele Fazendo a comida Você se ferra Vai queimar as coisas Como Olha eu já queimei vários arroz Eu já queimei Fazendo molho de macarronada E as vezes até junto Eu me arreto quando queimo Porque por exemplo Tô fazendo a macarronada Né? Com aquele molho de tomate Etc Com muitas verduras Se queimar uma parte ali Eu já não gosto Já fico Arisco com isso Porque eu não gosto Do molho queimado Aí pronto É isso que eu tô dizendo Pra fazer as coisas No bichinho Tem que estar junto Porque a chama é muito forte O bolo faz no instante Porque ele esquenta muito no forno A grade dele De assar o forno Não é uma só não São duas Então ele esquenta muito O forno também É a chama que você tá vendo em cima É o que tem lá embaixo É muito forte Então até no bolo Se você não ficar de olho O danado vai queimar suas coisas Você fica dele Que eu fui fazer um bolo com pudim E eu não Eu não regulei direito Aí na chama mais forte E ele sapiscou o bolo com pudim Pra tudo que foi Folhado Ainda tem parte suja Que eu não consegui limpar dentro Porque esse fogão Infelizmente ele não tem A limpeza automática Que é aquela limpeza Dentro do forno É tudo brilhoso Como do lado Ele não tem aquela parte automática Que absorve gordura Ou qualquer coisa Que pingue Aí por causa disso Eu não consegui limpar Dentro tudo Eu passei todos os produtos De limpeza Que você imaginar Mas eu não consegui Tirar algumas coisas Porque como Ele ficou muito aquecido Tem coisas que ficou Queimada junto Com a carcaça Aquilo ali eu me arretei Porque eu sou Eu acho que eu tenho Um toque De limpeza Eu acho que eu devo ter toque Porque aquilo ali Me fez me sentir mal Tipo assim Quando eu não consigo Fazer uma coisa Que não dá certo Que pega uma coisa Que tá nova Aí eu fico Meio com o toque Assim Eu fico me sentindo mal Aí eu deixo isso pra trás Eu não gosto nem de olhar Porque me dá raiva E o fogão tá novinho Não tem ferrugem Nenhum na lateral Nas duas laterais Não tem ferrugem Nada tá O fogão é excelente Quem quiser comprar Pode comprar Apesar que ele agora Ele tá assim Por 2.800 3.000 já O fogão que tá bem caro Quando eu comprei O preço dele Era em torno de 1.890 Eu comprei numa promoção Nas americanas Se eu não me engano Foi 590 Quando eu comprei Num submarino Comprei por 1.590 Mas ele agora É em torno de 2.800 3.000 reais Esse fogão ficou muito caro Até porque o Brasil Todas as coisas Tá tudo muito caro Então pelo fato Das coisas ter ficado Tudo tão caro assim Aí pronto O fogão também Ficou caro Pra você ver O meu Eu passo o produto Fica brilhando Esse produto é excelente Ele retira gordura Não deixa manchado Fica tudo realmente Brilhando mesmo É muito massa Eu pensei Que eu ia ter muito trabalho Pra estar limpando Essa tampa de vidro Mas pra mim Tranquilo Tá limpando Numa boa Eu já fiz um vídeo Mostrando Limpando Que eu fui testando Produtos Pra tentar limpar Da forma mais prática Pra mim Porque eu vou ser sincero A vocês Eu detesto limpar fogão Coisas que eu não gosto De limpar É tá limpando fogão Tá limpando geladeira E lavar banheiro São coisas que eu não gosto Dentro de uma casa Não que eu não faço Eu faço porque Eu sou muito organizado Mas eu não gosto muito Então quando eu tinha Outro fogão normal Eu usava aqueles Aqueles Aquela caixa De papel alumínio Que você comprava Que vinha quatro partes Eu usava aquilo ali E passava mais de meses Sem limpar Porque ia tudo juntando Naqueles alumínio Depois eu tirava Fazer uma pequena limpeza Aqui não Limpo mais vezes rápido Porque o botão dele É levado E até sai o botão Mas nem preciso nem tirar Porque a esponja Passa aqui embaixo Então é muito fácil limpar E eu já Quando faço a comida Eu já tenho Um certo cuidado Pra não ficar sujando Pronto Por exemplo Se eu estou fazendo Alguma coisa Que a panela esborra Aquela comida Por causa da chama Muito alta Eu já limpo Eu já limpo naquela hora Pra não deixar Pra depois Pra não ser pior É mais ou menos Assim o meu esquema E eu estou comprando Panelas maiores Que já pra evitar Que esborre Porque minhas panelas Eram pequenas Aí eu tinha A panela de pressão De 4 litros E pouco Eu comprei uma de 7 Foi joia Depois eu vou comprar Mais outra panela de 10 Não é que eu faça Muita comida não Porque uma panela maior Ajuda A não melar tanto Quando você Por exemplo Vou fazer um mangozá Com 1kg de milho Apesar que eu faço Na minha panela Elétrica Electrolux Mas é bom ter uma panela maior Assim Pra você fazer coisas Quantidades maiores Breve, breve Depois Que eu terminar De pagar A panela de pressão Que eu comprei Eu compro outra Um pouquinho maior E eu vou aposentar A de 4 litros e meio Que era muito trabalho Pra fazer Por exemplo Um pacote de macarrão Pra fazer macarronada inteirinho Se eu for fazer Já dá um trabalho Antes Porque minhas panelas Eram pequenas Não cabiam Um pacote inteiro Aí eu tenho que fazer Um molho Numa panela de pressão Pra pegar aquele espaço E poder misturar o molho Então por esse motivo Eu vou aos pouquinhos Comprando panelas Maiores Isso que eu já venho Fazendo aos poucos Então é isso aí Olha minha amiga Eu aproveitei e falei Mais algumas coisas Fora de ter mostrado A você Que você queria saber Se esse tampo de vidro Quebra Eu não sei Se quebra Assim porque Eu tenho cuidado E como eu moro só Eu nunca derrubei nada Em cima O meu não quebrou Tá tudo ok O meu Como eu tô dizendo Não sei Mais de um ano E tudo ok Não tem arranhão No meu Porque eu sempre fiz A técnica de limpeza Que eu disse a você Sempre limpo da mesma forma Então o meu não arranha De jeito nenhum Tá É simplesmente Eu passo o outro Lá da esponja Com aquele produto Da Veja Que é uma espuma Que retira a gordura Pronto Tranquilo Limpinho Não tenho muito trabalho Também não venho Outras pessoas Fazer aqui Pra sujar as coisas E Pra mim tranquilo É isso aí gente Eu tenho parceria Com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina Com o PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal Executar essa compra Pra ser feliz Moderninha Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também Eu deixo o link aí Do Mercado Pago PagSmart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G E espero Embaixo do vídeo A palavra Inscreva-se no canal E Também Obrigado a todo mundo Que comprou as máquinas No meu link Do seu ajuda o canal E espero Ter lhe ajudado Que eu sei que você Deve estar querendo Comprar o fogão Espero ter lhe ajudado O fogão é realmente Muito bom Eu queria dizer a vocês Desses fogão Todinho de Topa de Vrido Esse daqui O Electrolux É o melhor O mais comprado Ele tem uma versão Que tem uma parte Aqui puxadinha De alumínio Que é mais cara E tem o Forno Auto-limpante Esse outro Que é o mesmo modelo Com uma puxadinha Que o botão Vem pra cá Assim Meio de ladozinho E Tem o forno Auto-limpante Eu creio que é melhor Por causa do Forno auto-limpante Mas ele é mais caro Só que aqui em cima O resto é tudo igual O tamanho é tudo igual A frente é toda De vidro igual Só muda aqui Que vem uma puxadinha Aqui de alumínio Escovado Esses botões Não fica aqui assim Vem pra parte de alumínio Ele tem um contador digital E o forno Auto-limpante Esse não é auto-limpante Forno não auto-limpante É ruim pra limpar Isso é um fato Mas esse fogão aqui Por ser um dessa linha Electrolux Premium Ele eu creio Eu creio de você Que é o que o povo Mais compra É o mais comprado Porque O valor dele Já é o valor Caro Não é um fogão barato Em comparação Dos outros fogões Das outras marcas Que você vê Nas lojas Eu não vou citar aqui Marcas Mas ele é o mais caro Dos outros das lojas O único que fica ali Um pouquinho atrás dele É o da Brastemp Que fica ali Um pouquinho Atrás dele Mas não é igual Eu mesmo preferi ele Porque pra mim Esse produto Da Electrolux É perfeito A panela É A panela de De pressão Deles é perfeita É a melhor que tem E é isso Até os micro-ondas Deles é bom Apesar que eu comprei Meu micro-ondas Para na Sonic Então tchau Um grande abraço Comenta aí Estamos juntos